Quando você tinha nome, você fodeu com tudo. É melhor não ter. Então não paga. Só pague aqueles que renegociarem. Isto, eu acho que é uma das coisas mais importantes que eu vou falar pra você na vida. Principalmente com o meu público. Porque vocês têm que olhar uma coisa. E isso é um disclaimer muito importante. O conteúdo que eu passo é por uma bolha. Luiz, como assim? É um conteúdo por uma bolha. É meio óbvio o jeito que eu falo, o tipo de cobrança que eu faço. Eu sei quem são as pessoas que me assistem do outro lado. Médicos, dentistas, advogados, empresários e gente que mora fora do país, patriados. Luiz, como você sabe disso? Tenho a própria questão do Google pra me mostrar que é isso. É óbvio que o meu público é a classe média, média alta e a classe alta. Eu sei. Luiz, a classe alta não entra nessa. Gente, tem gente que ganha 100 mil e vive endividado por esta questão. E como solucionar? Se entrou na questão do desespero, e eu já passei por isso na vida. A primeira coisa que você tem que procurar, a primeira coisa é procurar um advogado. Luiz, eu vou procurar um advogado porque eu tô endividado? Sim. Foi a maior burrice que eu fiz na minha vida com ele não ter um bom advogado quando eu entrei nessa situação. Por quê? Porque você vai começar a aprender algumas coisas. Que coisas, Luiz? Qual a principal? A principal é que você tem que pensar assim, ó. Você vai descobrir com ele. Você entrou, você entrou em um golpe. E o que vai acontecer? Ele vai sair renegociando dívida por dívida dessa pra você voltar. O que acontece com uma empresa? Uma empresa, quando ela quebra, ele entra em recuperação judicial. Já ouviu falar sobre isso? Tá acontecendo agora, né? Com várias no Brasil. Tá acontecendo com várias no Brasil hoje. Tipo americanas. Tá acontecendo com Starbucks aqui, né? Essa recuperação judicial. Por que que é importante ela, Luiz? Como que funciona essa lógica? É o devo, não nego e vou te pagar, mas não é agora. Eles vão reestruturar. E é isso que eu te aconselho. Reestruturar. Luiz, como que seria uma reestruturação de dívida? Simples. Você vai pensar assim, 80% de tudo que eu ganho, não tem jeito. É pra eu sobreviver. 20% eu posso assumir a pagar dívida. Simples desse jeito. E se as pessoas não aceitarem renegociar? Não pague. Você não tem como pagar. Você já tá quebrado. Não paga. Tu e você tá louco? Não paga. Luiz, mas daí meu nome vai ficar sujo. Vai ficar 5 anos no Senado. Só que tem um detalhe. Pra você é melhor ter o nome sujo. Porque você não sabe lidar com dívida. Vai ser uma proteção pra você. Quando você tinha nome, você fodeu com tudo. É melhor não ter. Então não paga. Só pague aqueles que renegociarem. Lembrando que grande parte deles são instituição bancária. O que vai acontecer? Provavelmente você vai ter um desconto. Porque nem tá com o banco mais. O banco vendeu pra um credor. Você vai conseguir um desconto provavelmente maior do que 80% na tua dívida total. E você vai aprender como lidar com isso. Tem gente que sabe lidar com dívida. Tem gente que não. E aí, Luiz? Aí eu passo pro módulo pegar dívida pra investir? Não, jamais. Muitos talvez nunca entrem nesse nível. Ou eu faço dívida pra renda passiva. Pra comprar ativos. Ou eu não as faço. Lembre-se que quase 80% da população brasileira está endividada. E quantas pessoas explicam sobre isso aqui? Agora, por que eu tô te falando que é pra um público diferente? Porque pensa pro público mais carente, tá? Pro público mais pobre mesmo em termos de ganho. Pra ele talvez valha a pena fazer uma dívida de passivo. Luiz, como? Simples. Se o fluxo de caixa ficar positivo. Luiz, não tem como. Você falou que não tem como. Tem. Quer ver? Se ele tiver via Minha Casa Minha Vida, a taxa de juros dele é menor, é baixa. E numa dessas ele consegue uma parcela de financiamento menor do que seria o aluguel dele no mesmo lugar. Pô, se conseguir isso, ótimo. Por quê? Porque sobra dinheiro. Se sobra dinheiro, isso já virou um ativo pra vida dele. Se inscreva no canal e ative o sininho.